Um por cento exato e ferro. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Oi, vamos ver quem vai levar um depósitozinho. Vai pra cima do M4S Fader. O Chicozão ganhou um Pix esses dias, não ganhou? Tá sortudo, Chicozão. Vamos depositar aqui na conta dele. 150 dólares e usando o cupom PROFIT. Dá 30% de bônus. Esse 150 dólares vai pra 195. E pé. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 595 dólares. M4 A1 S Fade. 545 dólares. Já está tendo ela aqui no csgo.net. Vamos colocar aqui 8 dólar e 16. 1% exato. E ferro. Hoje eu estou no foco de ganhar uma M4 A1 S Fade para algum inscrito. Meta difícil? Meta difícil. Mas a gente sabe que impossível nunca é. Oh, para de beitar. Ah, olha isso. Isso aí é canalice. Paulo, por que que trocou o cupom CALVO? Porque foi comprovado que não sou calvo. Aí a gente mudou o cupom para PROFIT. Ah, em 95, velho. Mano, a gente só precisa de um 99. Só um 99. Coisa boba. Ah, vai para o... Ah. A gente perdeu por literalmente 10 centavos. Sei lá, se a gente colocasse 10 centavos a mais não ia. Que ziquinha, né? Que ziquinha. Paga, caralho. O zico é o... PORROMA. Nossa, tá lá. Que zico o quê? Quem estava abalado não está mais. Ganhamos M4, 1S. Eu falei. Eu falei. Ganhamos M4, 1S. Fade para um inscrito aqui. Na moral. E na moral mesmo era para nós ter ganhado duas. Se não fosse 10 centavos. Caralho, guys. Que mix de emoção, né? Eu já estava full abalado. Nós quase ganhou ali. O Provébile Fair ficou muito na bita. Tem 18 dóu ainda aqui, velho. Caralho, a faca mais barata que está tendo é 110 dólares. Até as facas estão subindo o preço relativamente muito, né? E a inflação das skins. Inflação God é essa, não? Sei lá, para quem já tem skin é God, né? Que valorizou. Para quem ainda não tem e está querendo comprar ou ganhar. É ruim, né? Eu não sei por que o som da roletinha está baixo. E aí, ficou bom esse Profit aqui? É M4, fade de brinde e uma faquinha. Tá? Tá. Será que dá para buscar uma luveta também? Aí eu já acho meio impossível, tá? Aqui eu já acho um tanto quanto impossível. Para. Para, 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 para. Mano, é que reviravolta foi essa, irmão? Há tipo 5 minutos atrás, eu estava full abalado que veio um Provébile 989. E nós precisava do 99. Do nada, nós profitou o mundo. Nós ganhou a M4 fade, que já está aqui na conta dele. Uma faca e uma luva. Com 26 dólares que a gente tinha de saldo, a gente fez uma M4 de 545, uma faca de 110 e uma luva de 72. Ah, e csgo.net, cupom Profit. Mano, se pá, que esse conteúdo aqui foi a maior reviravolta da história do canal. Chico, você tá vivo? Maior Plot Twist, eu tava louco. Eu tô cheatado. Oi, YouTube. Tá feliz pra caralho. Vamos fazer o cálculo aqui, mais ou menos, quanto que a gente forrou pra ele. R$ 761,00, mais a luva dele, R$ 427,00, mais a M4 fade Factory New, R$ 3.686,00. R$ 4.874,00. R$ 862,00. Eu depositei pra ele R$ 150,00, que usando o cupom Profit foi para R$ 195,00 por causa dos 30% de bônus. Vamos ver esse M4 fade dele lá dentro do jogo. Float 0.01. Mano, tá com bastante fade, não tá, não? Ela tá linda pra caralho. O pente tá completamente rosa. Tem algum lugar que dá pra conferir o fade da M4 a 1 já? R$ 45. 94% fade, irmão. Caralho, veio bem foda. Mano, eu vou deixar essa faquinha quieta aqui no inventário dele. Porque, sendo bem sincero, a gente já pegou uma luva, já pegamos M4. A faquinha tá aqui, não tem disponível, mas em poucos minutos acredito eu que vai estar disponível. Então eu vou deixar ela aqui na moral e depois ele só vem e retira. Se por um acaso ele quiser trocar por outra skin disponível aqui exatamente agora, ele pode. Mas eu recomendaria ele esperar essa faquinha justamente pra ele ficar com a faca, com a luva e agora com esse M4 fade. Bom, guys, só lembrando novamente. CSGO.net, bom profit, 30% de bônus do seu depósito. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu venho no Nesto. Um beijo e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri